Boa tarde a todos, hoje daremos início a mais uma aulinha de ciências, começando a nossa apostila volume 4, que vocês devem estar ansiosos para esse início de apostila, eu gosto muito de coisas novas e acho que vocês também. Ok, então nós vamos falar, o título dessa unidade é Solo, a base de muitas vidas, só de olhar para esse título, quem gostaria de dar um spoiler dessa unidade, falar algo que assim, que pensa, por que o solo é a base de muitas vidas? Para que serve o solo, sim, mesmo antes de abrir essa unidade? Quem gostaria de falar aí um spoiler do que nós vamos descobrir nesse período? Isabela Ramos, pode falar? É, só a base de muitas vidas, porque a gente só consegue viver com... Isso mesmo, Brian, pode falar. Brian? Alícia, pode falar. Eu esqueci a minha mãozinha. Alícia? Laís? Porque no solo podem viver várias... Cetos... Vários seres vivos. Vários seres vivos podem viver no solo. O que mais nós podemos fazer no solo? Caminhar no solo é possível? Sim, é possível. E as construções? Onde são feitas as construções? Também no solo. As plantações, né? Muitas coisas. Para isso, a tia também trouxe um pequeno vídeo de um morador do solo, né? Que é muito importante. Alguém saberia dizer que morador seria esse tão importante para a sobrevivência dos seres vivos no solo, das plantas e do tudo mais? Quem saberia? Minhoca. Uma minhoca. Minhoca? Minhoca? A Marcia separou um vídeo bem legal sobre as minhocas. Vamos ouvir e prestar bastante atenção, ok? Tia, coloca de novo. No final, se der um tempo, a tia coloca novamente. Mas foi bem legal esse vídeo, né? Nossa, pensa numa minhoca de 55 metros. Maior até do que a piscina do Castro Alves. Nosso Deus. Mas vocês viram? Aquele tratorzinho, né? Que estava escavando, ele estava animando como se fosse a minhoca. Quem faz aquele trabalho não é um tratorzinho embaixo da terra, né? É a minhoca que estava dirigindo aquele tratorzinho. Então, a minhoca que vai escavando e aquela partezinha que ia soltando os minerais são as fezes da minhoca. As fezes da minhoca que são os minerais que ela vai liberando na terra, deixando o solo cada vez mais fértil e mais rico, né? Eu ia escrever para você, mas eu não estou conseguindo. Oi, Adriana. Eu ia escrever para você, só que eu não consigo. Por causa, eu não sei o que aconteceu, porque eu não consigo nem escrever. Ok. Tá. Então, galerinha... Agora, quando eu levantar a mão, eu posso estar falando, porque se não tivesse esse negócio, eu estaria escrevendo. Tá, mas quando você levantar a mão, você aguarda, então, a tia chamar o seu nome, tá? Não pode levantar a mão e ligar o microfone junto, não, ok? Você levanta a mãozinha e a tia vai chamar na hora que for necessário, ok? Então, galerinha, nessa parte da apostila, né? Página 3. Todo mundo já deve estar com a sua apostila aberta, né? Na parte... Na página 3. A internet está um pouquinho lenta, mas vocês já devem estar vendo aí agorinha a página aqui, ó. O solo, a base de muitas vidas. Por quê? O solo é um dos recursos fundamentais da vida. Nele é possível, como a tia falou, caminhar, construir as nossas casas e tocar, e tocas, né? E é onde muitas plantas nascem e se desenvolvem. Nesse capítulo, né, você, não, nós vamos conhecer melhor o solo que serve de base para a vida humana e de inúmeros outros seres vivos. Não só a minhoca, né? A minhoca, ela é bem importante mesmo, porque vocês viram, ela respira através da pele, né? E agorinha a gente vai saber por que elas sobem a superfície. Só um minutinho. Vamos observar bastante aqui, ó. Tem uma galinha com bastante fome aqui esperando as minhoquinhas, né? Ela olha... Olha o olhar dela aqui, ó. Tá ali, faminta. Mas olha que não só as minhocas, né? Ó, tem as minhocas, tem as cenoura, batata, tudo que precisa. Além das minhocas, outros seres vivos aqui, ó. As formigas, né? Dá para observar todos esses aqui. Deixa a tia só dar uma... Ok. Olha quanta coisa tem debaixo do solo, né? Aí, agora nós vamos ouvir uma história bem interessante. A tia Fabiana mesmo que vai fazer a leitura dessa história bem legal das minhocas. Nossa, eu ri muito e vocês vão gostar também. Então, a tia Fabiana vai tirar aqui para poder fazer a leitura para vocês. Presta atenção, com bastante atenção. Presta atenção. Debaixo de uma floresta muito antiga, dentro da terra, aninhada no solo fértil, próximo à superfície, vivia uma família de minhocas. Uma família, prestem atenção. Certa noite, os três, o pai, a mãe e o filhinho, sentaram-se à mesa para fazer sua refeição de todos os dias. Estavam começando a comer quando um minhoquinho, de olhos arregalados, para o prato à sua frente, cuspiu tudo o que tinha em sua boca e berrou. Tem um cabelo, tem um cabelo na minha terra, tem um cabelo na minha terra. Era verdade. Lá estava o cabelo, claro como o sol, para quem quisesse ver. Detesto ser minhoca, falou o minhoquinho. Estamos embaixo de todo mundo. Somos o último escalão da cadeia alimentar. Comida de passarinho, isca de pescaria. Que vida é essa, me digam? Nunca saímos para nada, para acampar, para uma caminhada, nada. Que droga! Só vamos para a superfície da terra, quando a água da chuva nos obriga a sair. Ah, além do mais, eu já ia esquecendo. Comemos terra. Terra no café da manhã, terra no almoço, terra no jantar. Terra, terra, terra. E agora? Ainda por cima, aparece um cabelo na minha terra? Detesto ser minhoca. Quem gostou da história, levante a mão. Eu ri muito com essa história, gente. Nunca tinha prestado atenção, gente. Mas, pois é. Sabe uma parte que eu achei interessante dessa história? Quando ele falou que não sai para nada. E que a única hora que ele tem que ir à superfície é quando a chuva obriga. Agora me diga, se a minhoca é tão importante para o solo, faz bastante escavações. Por que será que a chuva obriga a minhoca a subir até a superfície da terra? Quem sabe? Mantenha a mãozinha levantada. Agora só quem quer responder. Bom, vamos lá. Quem está com a mãozinha levantada? Arthur Manzelé. Fala para a tia. Por que a minhoca tem que subir à superfície quando começa a chover forte? Ela sobe para respirar. Ok. Para respirar. É por onde mesmo que a minhoca respira? Tia Fabiana, aqui eu vou sair e você deixar a água aberta. Sim. Pela pele. Pela pele. A minhoca respira pela pele. E quando a chuva cai, encharca toda a terra e a chuva vai entrando pelos caminhos que a minhoca fez, pelas galerias que as minhocas fizeram pela terra e enche aquelas galerias dificulta a oxigenação das minhocas, que obriga as minhocas a subirem até a superfície para respirar. Entendido isso? Mais alguém quer falar? Mantenha com a mãozinha levantada. Só quem quer falar? Para a tia poder chamar pelo nome. Emanuele, pode falar. Fabiana, pode falar. Tia, além das minhocas, eles estão em outro ser, eles comam a formiga. Mas só aqui a formiga faz o quê? Como os outros seres vivos. A minhoca já sabemos, mas e os outros? Fala de novo, gatinha. Tia não te ouviu. Tia, a gente já sabe que a minhoca, ela é muito importante, né? Mas e os outros animais que também são importantes? Os insetos que também são importantes? Então, a minhota, os insetos, Fabiana, são mesmo, são importantes, né? Tudo que existe, né? É importante. A minhoca, a gente falou que ela é importante para o solo, porque é ela que abre as galerias, né? Que fazem com que a água penetre mais facilmente das plantas. E o que elas comem, né? Que as fezes delas servem de adubo ainda para a terra, fertilizando ainda mais. Então, essa é a importância para o solo, ok? Mas todos os seres vivos são importantes, sim. Mas para o solo, o mais importante é a minhoca, tá bom? Tia, posso falar uma coisa? Pode. Será que aquilo é cabelo mesmo? Não sei se é uma raizinha pequenininha de uma árvore, não. Ah, se foi a tia Fabiana que passou, se foi a tia Fabiana que passou na hora, com certeza era um cabelo. Porque o cabelo da tia Fabiana cai com força. Então, se fui eu que passei na hora dessa história, com certeza foi o meu cabelo que caiu. E quem é menina aí, quem é menina aí sabe o quanto cabelo cai. Tia, mas seu cabelo não é, não é clarinho. Porque o seu cabelo não é clarinho, loirinho, assim. Não, mas é porque é claro como o sol que a gente enxerga, né? Então, vamos responder as perguntas agora. Número 1. O minhoquinho disse que a minhoca só come terra. O que há na terra que alimenta as minhocas? Quem sabe o que tem na terra que alimenta as minhocas? Bárbara, fala pra tia o que tem na terra que alimenta as minhocas. Eu queria responder aquela outra. Ok, Lai, fala pra tia. Alícia? Não tô te ouvindo. Você tinha me chamado? Eu chamei a Alícia. As férias diz aqui, diz outros animais? Adria? Isabela Ramos? Eu esqueci a pergunta, qual é a pergunta? Nutrientes. Nutrientes de frutas, às vezes, que caem no chão e que entram em decomposição. A minhoquinha, né? Vai lá e se alimenta desses alimentos que estão em decomposição, transformando, né? E liberando, através das fezes, húmus, né? Formando o húmus. Por qual motivo as minhocas saem do solo quando chove? Já respondemos, né? Pra respirar, né? Além das minhocas, que outros seres vivos vivem no solo? Quem quer responder a essa pergunta, levanta a mão agora. Quem está com a mãozinha levantada, a tia não vai perguntar. Porque toda vez que a tia pergunta, quem já está com a mão levantada, fala Ah, eu esqueci a mão levantada, eu queria responder a outra. Então, eu vou sempre dar. Quando a tia terminar de fazer a pergunta, eu vou perguntar. E quem levantou a mão na hora, a tia vai dar a vez, tá bom? Quem está deixando a mãozinha levantada lá, para sempre. Sim, eu quero falar. Tá bom. Então, Fabiana, pode falar. A formiga é... A formiga, até onde eu sei, porque eu não sou muito boa, eu não adivinha a nome, né? E eu sou muito conhecida. Então, vou falar só a formiga. Tudo bem. Agora, eu vou chamar minhas meninas e meninos leitores, tá bom? Abaixa só um pouquinho. Para falar sobre do que é feito o solo. Começa lendo para a tia, Alícia, por favor, esse primeiro parágrafo. O solo é encontrado na camada mais superficial da crosta terrestre. No solo que caminhamos, consumimos, nossas casas e plantamos o mar. que diferenciam com a composição e a cloração. Ok. Ok. Os componentes do solo são partículas de rocha, matéria orgânica, ar e água. Ok. Vou chamar agora a... Deixa a tia... Só liberar a tia Fernanda aqui. Vou chamar aqui a Maria Luísa Monteiro para ler as partículas de rocha. O que seriam? Helena, pode fazer a leitura das partículas de rocha. Tá bom, tia. Onde tinha partículas de rocha? Partículas de rocha. São pequenos pedaços que se desprezem das rochas pela ação da água, do evento, das mudanças de temperatura e dos seres vivos. No decorre do tempo, apresentam tamanhos variados. Ok. Então, elas apresentam tamanhos variados, né? Que elas vão se desprendendo pela ação da água, pela chuva, né? Que não tem aquela... Aquele ditado assim, água mole, pedra dura, tanto baixa, tanto escuro, a água da chuva vai batendo e aqueles pequenos pedacinhos vão se desprendendo. Então, essas são as partículas de rochas. Então, não são todos do mesmo tamanho, são de tamanhos variados. Agora eu vou chamar o Davi Morelato para estar fazendo a leitura da matéria orgânica. É a parte formada de um resto de seres vivos contornos entre os produtos apobrecidos. A parte formada de um outro lado, para estar fazendo a matéria orgânica. A parte formada de um outro lado, é uma parte formada de um outro lado. O animal come as minhocas. Ok. É formado por restos de seres vivos, folhas, frutas apodrecidas, aquelas coisas que estão em decomposição no meio ambiente. Então, essa é a matéria orgânica. Agora, a água. Eu vou chamar a Isabela Ramos para ler sobre a água. A água. Alguns solos são secos e apresentam pequenas quantidades de água. Já outros apresentam maior quantidade de água, o que possibilita o desenvolvimento de grandes diversidades de plantas e outros seres vivos. A água passa entre as partículas de rochas e a matéria orgânica absorve a água e mantém a unidade do solo. Isso mesmo. Laís, lê a partezinha do ar, por favor. Tá bom, tia. Você está me escutando? Sim. Assim como a água, o ar fica armazenando entre as partículas de rocha e o material orgânico que forma o solo. Os espaços criados pelo ar facilita a passagem de seres vivos, como as minhocas e o crescimento das raízes das plantas. Muito bem. Isso mesmo. Agora, Maria Eduarda Falcão, lê esse pedacinho aqui que está embaixo, por favor. Ar. Assim como a água, o ar fica armazenando entre... Maria, Maria, esse pedacinho aqui que está embaixo, dessa imagem aqui que a tia está mostrando, ó. Em seu processo de decomposição, as folhas que caem da árvore passam a fazer parte da matéria orgânica do sol. Isso. Agora, para ler para mim, Emmanuel, essa parte aqui. As raízes das plantas se desenvolvem em melhores solos, menos impactos, impactados, em que as partículas de rochas são mais afastadas pelo ar e pelo ar. O que seria, galerinha, um ar, um solo compactado? Por que seria tão difícil uma planta se desenvolver num solo compactado? Pisca a mãozinha quem quer responder. E, Manoel, pode falar. Impactado é tipo que... É um solo que passou muito peso em cima, tipo uma rua. Imagina uma estrada que não é asfaltada. Aquele solo é compactado. E naquela rua não nasce, né? Porque o solo está sem oxignação. Não tem, né? Seres vivos ali de baixo. Mas quem gostaria de falar? Pisca a mãozinha quem gostaria de falar sobre o solo compactado. Não, ninguém? Fala então, Ádria, o que você gostaria de estar falando? Tia, eu queria saber, as formigas, quando elas descem na terra, elas fazem aquele buraco lá fundo ou elas fazem um buraco mais, um pouco mais para cima? Elas fazem dos dois jeitos. Elas vão para o interior da terra, escavando, trazendo a terra para cima e formando o formigueiro também acima. Aquela terra que aparece lá, é a que elas estão escavando, né? E elas colocam para fora e vai formando aquele formigueiro do lado de fora. Mas a maior parte do formigueiro é interna, tá bom? Então, Davi Morelato quer falar? A tia vai passar novamente para vocês o videozinho da minhoca que vocês pediram, tá? Emanuele quer falar? Sim, é que no final da aula eu queria falar sobre uma pesquisa que eu fiz, sobre o que as minocas ajudam o solo. Ah, ok. Só um minuto.